Um atendimento mais eficiente e de melhor qualidade à população. Isso é o que pretende o Ministério da Saúde com a liberação de 520 milhões de reais para a compra de ambulâncias brancas, aquelas usadas para o transporte de pacientes entre municípios e hospitais de referência para atendimento médico especializado. O plano do Ministério da Saúde é comprar 6.500 ambulâncias que serão destinadas a mais de 5.500 municípios de todo o país. A ideia é que os veículos facilitem o acesso da população a consultas, exames e internações. Um benefício direto a milhões de brasileiros. A Prefeitura de Osasco, cidade com 700 mil habitantes na Grande São Paulo, gasta mensalmente 125 mil reais com aluguel de 10 ambulâncias brancas. Para o secretário de Saúde do município, a compra e distribuição das ambulâncias pelo Ministério da Saúde é importante para a renovação da frota, economia de recursos e ampliação do serviço à população. As áreas técnicas preparem logo a documentação, os manuais de orientação mais rapidamente possível para que os municípios possam se habilitar e receber essas ambulâncias que eu tenho certeza, compradas lá pelo Ministério da Saúde, serão muito bem-vindas aqui para Osasco. Obrigado. Obrigado.